E fala galerinha bacana que está aí do outro lado acompanhando o nosso trabalho, eu fico feliz de poder ajudar um de vocês, se eu conseguir ajudar um, meu dia já está ganho, certo? Então vamos lá, som automotivo, saídas de som automotivo, duas saídas aqui, elas servem entre si, servem, essa é MOSFET, essa não é MOSFET, tirei do paine antigo e do quenho de antigo. E é o seguinte, a MOSFET ela sai um pulso de antena elétrica, de uma dessas pinagens aqui, sai um pulso de antena elétrica, seria aqui o pulso que vem nesse fio 12V aqui, normalmente 99% dos casos aí de chicotes automotivos vai sair no fio azul, no fio azul vai sair o pulso de 12V, que você consegue medir pelo multímetro na corrente contínua, DCV aqui, esse aqui é o multímetro digital, ou melhor, esse aqui é o multímetro analógico e esse aqui é o digital. DCV, direct, contínuo e voltagem, então corrente contínua, você vai medir os 12V com a ponteira preta do multímetro na lata, e a ponteira vermelha, 12V aqui, você vai medir no fio azul, você vai colocar no fio azul, aí você vai ligar o aparelho, tem que vir os 12V, marcar aqui, tanto a ponteira subir até os 12V, o ponteiro, quanto aqui no multímetro digital, marcar os 12V ali. Você desliga o aparelho, vai cortar o pulso aqui, que é o que vai acionar ou desacionar, mandar os 12V para a alimentação do módulo, ou a alimentação da antena elétrica, cortar por aqui. Agora, no caso, você usar uma saída, ela se serve, mas se usar uma que não tem, não sendo o MOSFET, não tem o pulso 12V, no lugar da, no lugar dessa aqui, quer dizer, colocar essa aqui no lugar daqui, não tem 12V, essa aqui vai servir, só que você vai ficar sem os 12V, como essa aqui, nenhuma pinagem vai ter os 12V saindo, e essa aqui tem, então você vai ter que fazer, uns vão chamar de gambiarra, outros vão chamar de adaptação, enfim, chame do jeito que quiser aí, mas você vai ter que fazer uma ponte, um fio, num transistor, você vai ter que achar um transistor, normalmente eles são de três pernas, e aí você vai ter que achar qual que vai aqui, ó, no fio azul, a chapinagem aqui do fio azul, pra você poder fazer a ponte com o fio, naquele transistor aqui, corta, aciona e desaciona, você vai pôr a ponteira nele, com a outra ponteira aterrada, na parte de lata aí, ou do fio preto aqui, ó, põe aqui a ponteira também no fio preto, que é o aterramento do aparelho, GND, e no AC aqui, ó, vocês vão achar aqui, ó, nessa ponteira aqui, ó, vocês vão achar onde liga e desliga, liga e desliga o aparelho, aí você vai ligar, vai medindo nos três pontos aqui, no transistor, aí aquele que for os 12 volts, você ligar e desligar, cortar os 12 volts, é nesse que você vai fazer o fio, mas aí você vai ter que interromper a trilha, hein, a trilha que vai, normalmente na saída, essa trilha aqui, você vai fazer um cortezinho com estilete, corta ela, e aí sim, você liga o fiozinho, tá, a sua ponte aí, nesse pino, solda ele ali, no caso, e aí você vai ter os 12 volts normal, usando uma saída TDA-7384, mas lembrando, sempre que é bom pôr a saída original do aparelho, pra não perder potência, não perder nada, ficar sem nenhuma adaptação, é bem melhor, mas se caso não tiver, é isso aí, mostra que uma saída serve na outra, e se você colocar MOSFET no que não tem, que não seja MOSFET, vai funcionar normal, não precisa fazer nenhuma adaptação, e é isso aí, ó, transistor, transistor, esse transistor aqui, ó, tem pulso de acionamento de antena elétrica, começa com B, é um transistor pequeno, esses transistores grandes, normalmente também tem, se começar com B, e tem outros também que tem, os 12 volts, você tem que medir, ó, transistor maior, transistor pequeno, normalmente eles tem três pernas, assim, ó, os transistores, transistores, então, já dê valeu, então dá seu like, se inscreva no canal, bacana demais, hein, brigadão aí por sua inscrição, por ter se inscrito, por ter ajudado aí nosso trabalho aí, e a gente dá continuidade aqui pra tentar sanar dúvidas, tentamos sanar as dúvidas aí, e é o seguinte, não ficou muito claro aqui o vídeo, se não tenha ficado pra você, se não, também não tenha feito sentido, tudo bem, é, não precisa nos acompanhar, se fez sentido, ou se não fez, ou se ficou alguma dúvida e quiser perguntar também nos comentários, vai lá, que eu respondo com o maior prazer os comentários, e, obrigadão aí pelo seu like, ou dislike, e obrigado pela sua inscrição aí, você que se inscreveu, obrigado, tchau, tchau.